Eu vou falar de serviço de entrada, produto ou serviço de entrada. A gente tem um cliente que ele tem uma agência de turismo, e aí ele fez o quê? Ele fez o seguinte, ele ofereceu, ele tem uma agência de turismo em Búzios. Eu não sei nem se ele está aqui, mas ele tem uma agência de turismo em Búzios. Ele fez o seguinte, ele ofereceu por um valor muito baixo, muito baixo, acho que foi, cara, deve ter sido uns R$65, R$90, um valor muito baixo, está muito baixo. Um passeio, um day use, de ida e volta para Búzios a partir do Rio de Janeiro. Rio Búzios, tá? Ida e volta, ele tem uma agência de turismo. Sabe aquele negócio que todo mundo fala que está fechando, que está acabando, que mais ninguém vai conseguir vender? Ele tem uma agência de turismo receptivo em Búzios. Ele está em Búzios e ele traz gente do Rio para Búzios. O que ele fez? Ele vendeu muito barato, muito baratinho, um day use em Búzios. Ou seja, o ônibus para um determinado local, as pessoas vão até lá, entram no ônibus, ele traz até Búzios, as pessoas passam o dia em Búzios e depois ele pega o ônibus e aí tem uma programação que ele criou e depois voltam para o Rio de Janeiro. É um day use, tá? Ele lançou isso em julho, se eu não me engano. Em julho. E foi um negócio muito barato. Cara, eu acho que eu tenho aqui esse case aqui. Eu acho que eu tenho aqui, eu anotei esses números. Peraí, 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 peraí que eu vou achar. Peraí que eu vou achar, vou achar, vou achar, vou achar, vou achar. Peraí, deixa eu ver. Achei. Eu não vou falar o nome do santo, vou falar só o milagre, tá? Não vou falar o nome do santo, mas vou falar o milagre. Então, olha só, então vamos lá, então vamos lá, olha só. Ele vendeu por seis parcelas de R$29,00 um day use, que é o ônibus que vai para Búzios e volta para o Rio, ok? Legal. Olha que interessante, ele estava, ele investiu R$1.000,00 em tráfego, a primeira venda dele era vender o day use. Ele investiu R$1.000,00, teve uma taxa de conversão de 60% nos atendimentos, em cima de quem ele falava, e ele fez R$3.890,00. Ele fez 100 vendas aqui no total. E esse dinheiro era todo da agência, porque ele que contratou o ônibus, tá? Depois disso, qual era a segunda venda? A segunda venda era a pousada, para passar o fim de semana. Porque a pessoa vai passar um day use, eu acho que ele fez um day use na sexta-feira, inclusive, e daí ele falou, cara, ou não foi no sábado, eu não lembro, você não quer ficar já para, eu acho que deve ter sido no sábado, deve ter sido no sábado. Daí ele vendia a diária na pousada para a pessoa ficar lá. Ia de manhã no sábado, voltava no final do domingo. Então, com isso daí, ele fez mais R$5.000,00 em venda da pousada, ok? Mais R$5.000,00 em venda da pousada, que foi a segunda venda. E isso aqui deve ter sido em agosto, isso aqui. Ele estava há um mês, mais ou menos, fazendo a venda, tá? Ele vendeu em julho, o passeio era em dezembro, tá? Então, é por isso que ele parcelou em seis vezes no boleto. Depois, em agosto, ele parcelava em cinco vezes. Então, até que a pessoa pagasse tudo no boleto até o dia da viagem, senão ela não viajava. E aí, ele fez R$5.000,00. Ele fez... Ah, não, desculpa. Ele fez dez vendas de R$1.200,00, que deu R$12.000,00, mas para a agência dele ficava R$5.000,00. Porque para ele ficavam R$500,00, era isso. Era R$700,00 para a pousada, R$500,00 para ele. Então, ele fez R$5.000,00 líquido para ele e mais R$3.890,00. Isso investindo os primeiros R$1.000,00, os primeiros R$1.000,00. E ele já tinha lotado três ônibus. Aqui, sem vento. Ele tinha lotado três ônibus já, com um mês de divulgação. A agência de turismo. Sendo que ele falou, cara, eu ainda tenho até dezembro para vender para o restante das pessoas à pousada. Ele já estava com 10% de conversão, em cima da segunda venda. Entenderam? Ele já tinha feito R$8.890,00, que é isso daqui, os R$5.000,00 mais os R$3.890,00. Ele já tinha feito um ruas de oito. Ele já tinha feito um ruas de oito. Sendo que, essas pessoas que compraram, ainda que compraram a viagem, ainda poderiam comprar a pousada até dezembro, que ia ser a data da viagem. Entenderam isso? Entenderam a estratégia? Produto de entrada. O que significa isso? Vender um primeiro produto ou serviço muito barato para atrair as pessoas e, a partir daí, fazer a segunda venda do produto que tem um ticket mais alto. E, com isso, ele já tinha feito um ruas de oito ponto nove, sendo que ia aumentar, porque essas cem pessoas ainda poderiam comprar a segunda venda, porque ele estava em agosto, e a viagem ia ser em dezembro. Entenderam isso? Todo mundo entendeu isso? Ruas e ROI. Ruas é retorno sobre investimento. Tem anúncio? É. É receita sobre investimento. ROI é a empresa. É receita menos investimento dividido por investimento. Aí você vai pegar tudo, não só o anúncio. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu isso? Entenderam essa estratégia aqui de serviço de entrada? Tudo bem? Ok? Todo mundo comigo? Sim, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Entenderam? Sim. Sim. Entenderam? Sim. Ok? Legal. Deixa eu, então... Deixa eu... A pessoa não é obrigada a comprar a segunda, tá? Venda casada é quando a pessoa é obrigada a comprar. Ali é uma segunda venda. A pessoa pode comprar ou não. Tá? Tanto que a conversão é de 10%, não de 100%. Tá bom? Deixa agora eu te mostrar um outro funil de produto de entrada. Outro funil de produto de entrada. Um outro exemplo aqui. E aí depois eu vou destrinchar a teoria dele. Eu quero mostrar primeiro os números. A gente tem a Isa Montenegro. Ela é uma cliente também da consultoria. Por isso que eu trouxe aqui vários resultados dela. E o que ela fez? Na consultoria, uma das coisas que a gente constrói quando a gente vai construir produto de entrada é entender qual é o produto que você vai colocar na mídia, no teu anúncio de produto de entrada. Qual é o produto? Isso é muito importante. Ela tem uma loja de roupa feminina. Então, ela tem roupa de maneira geral. Legal? Roupa de maneira geral. E daí, a gente discutindo qual o melhor produto, legal? A gente discutindo qual o melhor produto, a gente chegou em um produto que foi a calça preta que não desbota. Calça preta que não desbota. Legal? Então, primeiro, ela vendeu de R$199,00 por R$139,90. Tecnologia que resiste até 20 vezes mais às lavagens do que calças convencionais. Calça preta não desbota. Legal? E depois, ela aumentou para R$159,00, porque ela via que a taxa de conversão não mudava muito, mas aumentava o ticket médio dela. De R$199,90 por R$159,90, calça preta não desbota. Gente, eu falei para ela, esse anúncio está ruim, ele não está bom. Nem dá para ver que é uma calça direito. Não está bom. Depois, ela mudou e ela fez esse anúncio aqui, que é ela vestindo a calça preta. Calça preta não desbota. Olha o anúncio. Primeiro, produto, mostrando o produto. Preço na imagem. Benefícios já bem aqui. Benefícios já aqui, aparentes, que é mantém o tom original por mais tempo, resiste a muitas lavagens, veste super bem, ótima opção para quem trabalha de calça preta. Olha os benefícios, lembra? Benefícios, sempre benefícios. Então, aqui, ela fez esse anúncio aqui, foi o primeiro. Depois, ela viu que ela podia aumentar o preço, a taxa de conversão não mudava muito. E depois, ela melhorou o anúncio. E agora, ela está melhorando ainda mais o anúncio, com algumas dicas que a gente deu para ela. Legal. Então, vamos entender esse funil aqui, antes da gente mostrar os resultados. O funil é o seguinte. Você, primeiro, vai escolher um produto ou um serviço, como a gente viu aqui da agência de viagens. e você vai fazer um anúncio. Esse anúncio, ele vai, esse anúncio aqui, ele vai mostrar um determinado produto, de, você vai falar qual é o produto, obviamente, de, por. O apelo aqui é desconto. Mas, Conrado, eu já vi você falar que não, que não, não é para dar desconto. Isso é verdade. Não é para dar desconto, presta atenção, não é para dar desconto quando você está precisando do dinheiro. Conrado, quando você está precisando de dinheiro, você tem que vender produto mais caro e não mais barato. Por mais contra-intuitivo que isso pareça. Por quê, Conrado? Por causa do seguinte. Quando você vende produto barato, o que acontece? Você começa, você tem que vender para muita gente para você conseguir algum dinheiro, porque ele é barato. Só que o custo da propaganda, o custo do anúncio, da publicidade, do marketing, ele não é baixo. Ele é um custo razoável. Por quê? Porque você tem, esse aqui é para o anônimo, tá? Esse aqui é para o anônimo, é produto, é funil de WhatsApp para o anônimo. O custo é alto, porque o clique, ele é alto, ele não é mais baixo. Foi-se o tempo que o clique do Instagram era dois centavos, três centavos, que você gerava ali de trinta e cinco centavos. Acabou, não tem mais isso. Agora o clique, às vezes, é cinquenta centavos, é oitenta centavos, é um real. No Google, é dois, é quatro, é cinco, é dez reais por clique. Então não dá para você vender barato. Se você quer escalar, você tem que vender produto de alto ticket. Só que você não vai vender para o anônimo produto de alto ticket. Por quê? Você não vai vender para o anônimo produto de alto ticket. Por quê? Porque o anônimo não te conhece. Então ele vai tender a comprar produto mais barato de você. Não produto de alto ticket. É raro o anônimo que chega, não te conhece e já te compra o produto que tem maior ticket. Imagina, é muito raro isso. A maioria compra ticket médio abaixo. Ou seja, não dá para você escalar para anônimo vendendo barato. Então o ideal é você vender para os seus clientes, grupo VIP, relacionamento, produtos de alto ticket. Lembra que eu falei que eu vendi um dos nossos programas, que é um programa de cinquenta mil, que é um dos programas. A minha mentoria custa cento e vinte mil. A mentoria em grupo, que essa era uma mentoria em grupo, eu vendi por cinquenta mil. É como se fosse uma mentoria, um grupo de empresários. Cinquenta mil reais. Eu vendi por um áudio no WhatsApp. Eu mandei um áudio de dez minutos explicando exatamente como ia funcionar. E pedi para os meus vendedores mandarem aquele áudio. Eu mandei para quarenta pessoas e vinte pessoas compraram. Na verdade, vinte e duas pessoas compraram. E eu fiz isso duas vezes. Eu vendi dois programas de cinquenta mil reais. Dois programas de cinquenta mil reais. Vinte e duas compraram um, dezessete compraram o outro. E basicamente a taxa de conversão foi cinquenta por cento. Lógico que eu vendi para quem? Para quem já era meu cliente e para quem eu sabia que tinha uma probabilidade boa de comprar. Eu não vendi para a pessoa que comprou o meu, por exemplo, meu treinamento de noventa e sete reais e nunca mais comprou nada. Lógico que não. Eu já vendi para pessoas que já tinham comprado produtos meus, programas meus de dez mil, de vinte mil, de cinco mil. E aí eu ofereci um de cinquenta mil. Eu me lembro que teve um que já tinha comprado de cento e vinte mil. E aí ele pagou mais cinquenta mil para entrar nesse programa. Então quer dizer, você não vai vender para qualquer um. Você tem que escolher para quem você vai vender. Produto de alto ticket. Então se você está precisando de dinheiro, você não vai vender para anônimo, produto barato. Para com isso, você não vai recuperar o dinheiro. Você vai vender produto de alto ticket para clientes que você já sabe quais são. E geralmente são quais aqueles do RFV alto. Recência baixa, recência alta quer dizer muito recente, frequência alta e valor alto. Pessoas que já depositaram muito dinheiro na sua empresa, investiram muito na sua empresa. Por quê? Porque esse perfil é pagador, você já sabe disso. Entendendo isso? Todo mundo entendeu isso ou não? Isso é muito importante. Porque muita empresa cai no erro de vender produto barato para conseguir dinheiro. Sendo que você deveria fazer o contrário. Vender produto de alto ticket para conseguir dinheiro. Porque você vende para pouca gente, não tem tanto esforço de venda, porque isso custa. Esforço de venda custa. Você vende para pouca gente e tem uma receita alta. Você fica lucrativo. Ok? Legal. Então vamos lá. Então olha só. O produto de entrada, a primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher o produto. Esse produto tem algumas características. Então o que a gente trabalhou com a Isa? No caso fui eu que atendi ela na consultoria. Eu sou um dos consultores da consultoria. Então eu que atendi ela. E aí o que eu... Inclusive essa intervenção com ela está gravada. Quem aqui é da consultoria e quiser saber mais sobre essa, é isso que eu estou falando. Vai lá na UCW, na Universidade Corporativa, e procura a intervenção da Isa Montenegro. Está gravada, está lá. Para você ver como que a gente construiu esse funil, como é que a gente escolheu o produto. Então com isso daí, a gente mesmo escolheu o produto. Qual é? Qual é? Quais são as características desse produto? Então vamos lá. Quais são as características do produto de entrada? Características do seguinte. Eu vou escrever aqui. Primeira, produto que tem a margem razoável. Por quê? Porque você vai diminuir a margem dando um desconto. Mas Conrado, você falou que não é para dar desconto. Não é para dar desconto. Não é para dar desconto quando você precisa de dinheiro. Aqui é uma estratégia de ampliação de mercado. E a maneira mais rápida, mais efetiva, mais eficiente de você ampliar mercado é você dar desconto. Só que você não pode depender daquele dinheiro para viver. Você tem que depender do restante das vendas, não daquela venda. Porque naquela venda você está queimando a tua margem. Então o primeiro é, é interessante que tem uma margem razoável. Por quê? Porque você, primeiro, você vai dar desconto. Então você tem que ter margem para isso, para você não entrar tanto no prejuízo assim. E você ainda vai pagar o tráfego. Porque isso aqui é para anônimo. Então você vai investir em anúncio. Então você vai pagar o tráfego e dar o desconto. Então é interessante você ter uma margem razoável. Tá bom? A partir daí, outras características do produto. Margem razoável é uma característica. Uma outra característica, deixa eu botar isso aqui por último. Uma outra característica é um produto que tenha um grande e claro, a pessoa entende, compreensível benefício. Quanto maior e mais claro, mais compreensível o benefício, melhor. Calça preta que não desbota. Cara, um grande benefício. E é muito claro, a pessoa entende. É fácil, a pessoa entende. Ok? Uma outra coisa é, que tenha estoque. Estoque alto. Que você tenha muito estoque disso. Ou então, muita capacidade de entrega do serviço. Ok? No caso lá da nossa agência que eu falei, ele tinha muito estoque. Que era, bota mais um ônibus, bota mais um ônibus, bota mais um ônibus, bota mais um ônibus. E assim vai. Vai botando ônibus. Tem estoque. É só ele alugar mais um ônibus e pronto, acabou. Então tem muita capacidade de entrega. Não pode ter capacidade de entrega baixa. Eu vou mostrar para você por quê. Estoque alto. Legal? Então tem que ter um produto que tenha estoque, que tenha um benefício muito claro e um grande benefício e que tenha uma margem razoável. O que seria uma margem razoável? Depende do produto. É uma margem que você consegue dar desconto, pagar o tráfego e empatar ou sobrar algum dinheiro no início. Depois a gente vai ver que você pode até perder dinheiro aqui. Então, essas são as características do produto. Bom, depois eu vou falar porquê do estoque alto, que é bem importante, tá? Então vamos lá. Você vai fazer o anúncio e daí você vai jogar para o WhatsApp. Você já sabe, que é o nosso funil, né? Você vai jogar para o WhatsApp. Ou o WhatsApp, uma coisa importante que você tem que escrever aqui. Que é bom que você escreva, tá? A Isa, eu acho que ela não escreveu, mas eu vou escrever aqui. Você tem que colocar aqui quantidade limitada. Por que você vai escrever isso aqui? Porque você vai usar aqui uma coisa que a gente chama que é gatilho de escassez. Quantidade limitada. Então, aproveita porque está acabando. Não é para todo mundo. Está barato demais. Não é para todo mundo. É melhor você aproveitar logo. Quantidade limitada. E é muito importante, muito importante, deixa eu até diminuir isso aqui. É muito importante que você deixe claro, então vou colocar aqui, de, por, pode colocar aqui os benefícios, os benefícios, ok? Mas não polui muito, não. Mas é muito importante que você deixe claro que a pessoa vai clicar e ela vai fale agora pelo WhatsApp. Porque, se não, a pessoa pode clicar, entrar no WhatsApp e falar, opa, é o WhatsApp? Não, não, não quero não. e daí ela sai. E aí você perde aquele clique. Então, fale agora pelo WhatsApp, é muito importante você deixar claro, a gente já falou isso. A partir daí, o que vai acontecer? Aqui do WhatsApp vai para vendedora, então aqui, a vendedora, a vendedora faz o atendimento, aí tem que entrar em atendimento, a vendedora, e aqui, vendedora, peraí, 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 vendedora, e aqui, o lead, a interessada. Isso aqui tem que acontecer o quê? Um atendimento. O ideal é que esse atendimento, ele seja, agora essa ali já virou quase cliente, era uma levantada de mão, aqui ela era uma levantada de mão. A partir do momento que ela foi atendida, virou uma quase cliente, porque aí já teve o atendimento. É importante que o produto não seja um produto muito complexo de se explicar. Então, produto de baixa complexidade. pode ser muito complexo, porque senão o atendimento vai demorar uma fortuna, um tempo enorme. E lembre-se de que, lembre-se de que, você tem que fazer venda rápida. Por quê? Porque o produto é barato, está com baixa margem. Não precisa levar muito tempo, você tem que vender um monte. Então, tem que ser um produto simples da pessoa entender o que é. Esses são os critérios que a gente trabalha quando a gente vai escolher um produto ou um serviço de entrada. Com isso daí, vai para o atendimento, o atendimento faz a venda. Vira um cliente de primeira compra. A taxa de conversão aqui tem que ser no mínimo 10%. Tem que ser no mínimo 10%. Você tem que vender isso aqui para uns 10%. Por quê? Porque depois disso, aí é onde você faz o dinheiro. Você vai fazer o quê? Upsell. Tudo no WhatsApp. O que é upsell, Conrado? Upsell é você vender algo a mais daquilo que você vendeu. Então, você vendeu um produto de entrada e agora você vai falar, já que você vai comprar tal coisa, você não quer comprar também isso, isso e aquilo? E a pessoa vai falar, legal, quero sim. E aí vai o upsell. lembrem-se do resultado da Cecília que eu coloquei aqui em que o resultado dela está por aqui em que ela o produto era o produto de entrada era 159 reais e ela conseguia um ticket médio de 300. Ela praticamente dobrava o ticket médio do produto de entrada no upsell. Ticket médio 300 reais. Lembram disso? Ticket médio de 300 reais. Mas o produto de entrada o ticket dele era é 159. É isso aqui. Então, ela praticamente dobra no upsell vendendo outras coisas o ticket do produto de entrada. Entenderam isso? Lembram disso que ela falou isso aqui? Lembram? Ok? Legal? Então, vamos lá. Então, aqui você vai fazer a venda e daí você vai fazer o upsell. No upsell o ideal é que você aumente no mínimo em 30%. No mínimo você aumenta 30% do ticket médio. No mínimo. Ticket médio do produto de entrada. E quando o produto de entrada é mil reais talvez ele não seja o produto de entrada porque vender mil reais no WhatsApp tão facilmente assim não dá. E esse funil aqui não é o melhor funil pra você. Tá bom? Não é que isso é pra todo mundo não, tá? Conrado, eu tenho um negócio de carros de luxo. Qual o produto de entrada? Não, não tem. Não vai funcionar pra você isso aqui. Aí é um outro funil que eu vou falar amanhã. Que é um funil de duas etapas em que você começa no WhatsApp pra quem tem serviços e produtos de ticket alto que é o funil de SDR mas closer. Você começa no WhatsApp e depois você joga pra uma videoconferência pra uma visita ou pro telefone pra você fazer uma venda de ticket médio mais alto. Aqui é pra ticket médio mais baixo. Amanhã eu vou falar pra ticket médio mais altos. Tudo bem? Então, aqui você vai fazer o upsell e aí você vende. Só que depois disso a pessoa comprou então a pessoa comprou legal comprou já se transformou aqui em cliente de primeira compra mas com um ticket médio mais alto. Só que se ele é cliente o que você vai fazer com ele? Você vai convidá-lo para entrar no grupo VIP. Então, aqui convite convite para grupo VIP que é o grupo de clientes. Daí você está agora conectando o produto de entrada com a estratégia de venda em grupos do WhatsApp só que grupos de clientes. Antes você estava vendendo num a um rápido. Agora você vai fazer o que? Você vai colocar no grupo VIP e daí você aumenta o seu LTV. Lifetime Velo, né? O quanto de dinheiro que um cliente deixa com você ao longo da vida útil dele como cliente. Daí você vai aumentando o que? A recorrência de compra desse cliente. E para alguns desses clientes em que você sabe que e aí você vai separar aqui vamos botar aqui em três grupos, tá? Então você vai ter o grupo A de clientes o grupo B de clientes e o grupo C de clientes. Isso aí lá no WhatsApp. Você pode até separar em outros grupos de WhatsApp também. Esse aqui é grupo de clientes, tá? O que é o grupo A? É o grupo que tem a recência alta a frequência alta e o valor alto. Ou seja ele compra ele comprou há pouco tempo ele compra sempre e ele gasta muito. Esse cliente você tem que saber o nome dele. E vai ser para esses caras aqui que você vai vender os produtos de auto ticket que são aqueles produtos que eu acabei de falar. Aqui você vai vender produtos ou serviços, tá? Produtos de auto ticket. Se para eles você já sabe quem eles são você vai mandar áudio no WhatsApp você vai saber o nome você vai saber o aniversário do filho você vai saber tudo sobre ele porque ele é um grande investidor da tua empresa. Tudo bem? Grupo B é aquele grupo que tem uma recência mediana uma frequência mais ou menos e um valor não tão bom assim. Então aqui você vai estudar o seguinte quais são quais são dentre esse grupo dentre esse grupo B quais são aqueles que tem recência alta ou baixa tanto faz frequência baixa e valor alto quer dizer quais foram aqueles que compraram talvez já não muito tempo mais ou menos compraram só uma vez ou duas vezes mas gastaram muito o que você vai fazer? Você vai estimulá-los a comprarem mais porque se ele já comprou muito ele é o que? Pagador então você vai trazer ele para comprar mais de você trazendo ele para virar grupo A e quais são quais são aqui os clientes do grupo C grupo C recência baixa frequência baixa valor baixo cara esse cara aqui você não vai ligar muito para ele não você vai mandar e-mail aqui é low touch tá você vai mandar e-mail vai mandar uma mensagem padrão para ver se ele se mexe mas daqui não vai sair desse mato vai ser cachorro não entenderam? entenderam isso daqui? então agora eu juntei tudo que a gente está explicando aqui anúncio produto de entrada traz para fazer a primeira venda porque é barato faz upsell no mínimo 30% a mais no mínimo daí eu vou para aumentar a etiquete média coloco no grupo VIP e vou trabalhando esse grupo aumentar de TV aumento a recorrência transformo divido esses clientes em três grupos de clientes diferentes A, B e C não grupo de WhatsApp tá grupo de clientes eles podem estar misturados no grupo de WhatsApp mas eu sei quem é quem daí eu vou trabalhar o RFV alto o RFV médio o RFV baixo RFV baixo é cliente tipo C que é o cliente que eu vou mandar low touch então aqui é low touch aqui é low touch aqui é high touch eu vou me conectar pessoalmente com esses clientes e aqui eu vou descobrir se esse cara vem para cá ou se eu não vou fazer muita coisa então aqui pode ser mid touch vai mid touch vou botar aqui mid touch então aqui é mid touch para eu descobrir o pagador tá mid touch só que quando eu descubro o pagador eu tenho que fazer o que? transformá-lo em cliente A ou seja fazer ele comprar mais então aqui o meu objetivo com ele é transformar o pagador que tem potencial de compra que comprou pouco em cliente A porque ele tem potencial mas ele não comprou o suficiente ele tá perdido aqui no grupo B eu tenho que trazer ele pra virar um cliente A e daí eu aumento a minha lucratividade entenderam? todo mundo entendeu isso? entendeu isso? o whatsapp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa pra você aumentar as suas vendas agora como que você faz quando alguém não responde pra você você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece como que você faz pra utilizar o whatsapp com um número só e 3, 4, 5 vendedores como que você faz pra controlar essas vendas qual é a melhor ferramenta de whatsapp dá pra mandar mensagem automática? não dá? dá pra usar grupo? não dá? tem um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas tem com relação a como vender pelo whatsapp produtos e serviços eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar pra você um passo a passo estruturado pra que você aumente as suas vendas usando o whatsapp muitas empresas usam o whatsapp mas usam de uma maneira muito pouco eficiente acabam deixando muito dinheiro na mesa não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar que ela poderia vender então como vender pelo whatsapp é um treinamento de 2 dias que vai mostrar pra você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta clique em algum botão aqui nessa página nesse vídeo que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de 2 dias como vender produtos e serviços pelo whatsapp vai lá clica lá a gente se vê do outro lado